E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade? Snowbreak Posso pegar aqui os presentinhos diários? É gente, eu pensei que mudando de jogo Eu ia ter Uma melhoria, né? Nas visualizações Mas, eu acho que meu canal tá zoado Eu expandi muito Acho que ou eu focava em gameplay Ou em aviação Ou em educação financeira Essas coisas Mas eu acho que eu diversifiquei Tanto que Não tá dando nem um nem outro Então, por mais que eu poste assim Consistência O caralho, entendeu? Tipo... Eu tô assim, o quê? Quase 4, 5 anos postando direto Mas... Sem resultado Ah, eu não sei, gente Eu só tô gravando Porque esse é um jogo que ainda tô Tô jogando, mas Eu não sei se Em breve continuará Vamos conversar aqui com a... Oh, tá tomando igual Oh, eu sei que é o quê? Oh, você me chama pra conversar e você não tá no quarto? Isso Vamos conversar, vamos conversar Oh, sim, sim Random event E aí Ok, eu estou lá. Ok, vamos ver, vamos ver, vamos, vamos, vamos. Healing Center. Não tem mais gente que eu possa melhorar. A fenda é muito exigente, cara, eu não consigo fazer outra. Eu acho que isso é muito exigente. Suquinhos. Eu estou ficando sem estamina. A fenda é muito exigente. A fenda é muito exigente. Vai ser suquinhos. A fenda é muito exigente. 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 É muito exigente. A fenda diz Сер gotten lasas. the... o melhor é andar emolante. A fenda é muito exigente para Ranger Cruz. Será que ela não sobe? Eu não estou entendendo, cara Sobe Stamina, cara Eu não entendi, Diego Como faz para subir Stamina? Boa noite, Nia Deve ter alguma coisa, cara Preciso descobrir Deve ter alguma coisa, né Impossível Impossível, bro Boa noite, Nia Deu Oh, oh, oh Tem mais, Daisy? Como assim? Não tem mais o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ah Ok Vamos Vamos trocar Valeu Acepor Oh, yeah Oh, yeah Eu acho que já dá para pegar mais um aqui Oh, oh Oh, oh Consegui É, velho Mais 160 É Acabou Beleza Olha, dá para comprar mais um presentinho para Para Fanny Ah, gente Me dá um promotion aí Para melhorar Para melhorar Olha, com um duzentinho Ah, com um duzentinho Vou jogar um pouco mais Tchau, tchau. Ah, cadê? Operation. Dispatch. Um desse. Ah, perso não faço. Ah, vou dar uma investida na minha... na minha fene. Tchau, tchau. Estimulado. Tchau, tchau. 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 Ah, cara, tá de brinques, eu não consigo sair daqui, ah, pique pets cara, mano, não tem suporte, tem suporte nesse jogo, ai bosta, ah, cara, tá de brinques, tá bugando, essa porcaria, ah, mano. Ah, velho, oh, porra. Ah, cara, tá, ah, mano, tá bugado, velho. Sério, velho, não tem teleporte nessa porcaria. Ah, puta que pariu, velho. E aí, velho. Tchau, tchau, tchau. Objective complete. A big surprise. What? Show's over already? What about the solo level? The solo level. It's a key. Tchau. Venha, 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 venha. Cara, os meus Minions estão muito fortes. Oh, bota. Oh, seus idiotas. Oh, consegui. Oh, meu Deus. Aê. Level 2. Aê se eu consegui. 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 Eu consegui jogar mais aquele Ilha. Eu não vou poder upar. Que porcaria, velho. E eu fui inventar de tentar... Tentar farmar. Aê se eu consegui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ae, consegui todos os prêmios. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, bom. 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 Ah, bom.